E aí Ué? Eu adoro o Pocotihuat A gente vai pegar o Pocotihuat Ele está em automática Ah, eu estou chegando em 3 Vai trouxa Eu preciso Eu preciso Pegar alguma coisa De Heavy Blading Que desgraçado Pô Eu preciso de 2 Exatamente Por isso que eu estou procurando o corpo dele Foi antes que minha cabeça zera Joga no chão, joga no chão, joga no chão Thank you son Agora eu vou me curar Ele zerou 3 partes do meu corpo Ela bala Eu vou sempre dar certo Ai! Eu não tenho que ir de cirurgia Vale Esconde Porque eu levo a granada Foi uma granada isso Você morreu? Porque eu que... O cara que está aberto Não leva nada Eu levo a granada Entendi Não, eu odeio jogar contigo as vezes É infernal É legítimo, é infernal Nossa senhora Porra Porra Você matou o cara ainda? Vai pro inferno O cara onde quer O cara que está morto Eu acho que foi play que matou Não é? Não é? Porra No Brasil se joga Um pessoa joga full spas Verde. Vou tentar de naifar o meu lobby Você morreu? Vou tentar de naifar o lobby A convenção de bicha Matou o macaco? Não se pode ter merda em Detroit Vou tentar de naifar o bar Para o bar Obrigado.